Olá a todos, estamos aqui hoje para realizar um trabalho da disciplina A Teoria Sociológica de Pierre-Pourdie, Possibilidades de um Instrumento Teórico-Metodológico para a Construção de Conhecimento e Educação, da professora doutora Cristina Carta Cardoso de Medeiros, do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Federal do Paraná. Nosso trabalho será um seminário definido com o tema Os Usos Sociais da Ciência e o Campo Científico pelas alunas Daniele e Kelly. Os nossos textos que ancoram a nossa fala hoje é um texto do Bourdieu de 76 que está no livro do Renato Ortiz, que foi organizado pelo Renato Ortiz que trata sobre o campo científico. E a gente tem um texto aí, mais de 20 anos depois, do Bourdieu também, falando sobre os Usos Sociais da Ciência. Então a gente vai ver como ele foi caminhando nesse processo de tratar o campo científico. Os conceitos principais que a gente encontra nos textos dele é campo, e a gente colocou o S ali para falar de campos também, porque, lembrando o conceito de campo, né, que nós vamos tratar rapidamente, mais especificamente o campo científico que a gente vai abordar. E o conceito de capital, né, e o capital científico, e como ele se organiza nesse processo na relação do campo e do hábitos. Claro, a gente vai ter outras questões, outras noções do Bourdieu que vão aparecer, né, mas que não são tratadas minuciosamente. Mas é óbvio que a questão do hábitos, ele está intrinsecamente relacionado com o campo, com o capital, né, mas não é um conceito no qual ele se detém a tratar nesse momento. Mas, é, outras noções como a ilusão, a questão das regras do jogo, esse interesse, né, que é de estar no jogo, é, também são, aparece. Então várias noções são tratadas também nesse, né, quando a gente aborda, mas, quando ele aborda o campo científico, mas a gente destaca como principal, como a gente consegue encontrar ali mais explicadinho, digamos assim, conceito de campo, campo científico, e o conceito de capital. Bom, então, ele pontua muito bem ali no livro Os Usos Sociais das Ciências, a questão de campo, o que é o campo, né? Então, o campo é esse universo onde os agentes estão inseridos, e como acontecem essas relações dentro do campo. Então, o campo, ele é um lugar de constituição, de uma forma específica de capital. Por isso que o campo, o capital e o hábitos, eles são conceitos que a gente tem que pensar de forma relacional dentro da teoria do Bourdieu, né? Não tem como você pensar só no campo, nem só no capital, nem só no hábito. Obviamente que quando você vai pensar, né, na teoria dele, falando de algo tão específico como o campo científico, você vai lá e aborda essa, de forma relacional, esses conceitos, o campo, o hábitos e o capital. Eles se detêm mais a trabalhar aqui o campo e o capital, o campo científico e os capitais dentro desse campo. Então, o campo, eles são lugares e relações de forças, né, que implicam tendências imanentes e probabilidades objetivas. Um campo não se orienta totalmente ao acaso, nem tudo nele é igualmente possível e impossível em cada momento. Eu sempre acho interessante quando ele fala que o campo é um lugar, é um espaço, né, o campo é um espaço relativamente autônomo. Porque, ao mesmo tempo que ele tem as suas regras próprias, ele não fica isolado. Ele tem essa questão dessa porosidade desse campo que se relaciona com outros campos também. Então, esse conceito de campo, ele retoma muito, de forma muito explicada ali, muito fácil de você compreender no texto dos rios sociais das ciências. Um dos campos é o campo científico, né? O campo científico, como foi falado anteriormente, também tem suas imposições e solicitações. Ele também possui sua força e luta que pode conservá-lo ou transformá-lo. Os campos, eles podem ser, pode se tornar autônomos, né? E quanto maior a autonomia desse campo, maior dominação existe dentro dele. E para Bourdieu, no caso do campo científico, a economia e a política, elas influenciam diretamente, para mais ou para menos, nessa autonomia. Então, nas condições de poder e no monopólio sobre os demais que estão dentro do campo. No caso do campo científico, chamam os pesquisadores, professores, a academia de forma geral. E esse poder e esse monopólio, eles estão associados também à autoridade dentro do campo. Na qual, né, as discussões das carreiras, né, o lugar que esses pesquisadores estão, né, em questões de publicações, em questões de tema de pesquisas, tudo isso interfere na autoridade dentro do campo, né? E é onde faz existir uma corrida, né, que, entre os pesquisadores, que buscam sempre ter os melhores temas e as maiores publicações. Essa autoridade também faz garantir a capacidade técnica como científica e social para legitimar o campo, fazendo que aqueles que seguem, ou seguem, perdão, hajam dentro conforme as regras ali impostas. Então, se o pesquisador, ele descobriu algo primeiro, ele se torna, né, dentro desse campo com uma autoridade maior, dentro daquele tema. Com isso, ele tem a autoridade de formar as regras, e os que estão dentro desse campo, né, precisam seguir conforme foi de imposto. Assim, a dominação, ela parte de quem é a autoridade do campo, né, como eu já acabei de falar, para quem descobre uma teoria primeiro, para quem trabalha em cima dos temas que é considerado pela academia os mais importantes, né, para aqueles que têm mais publicações, né, então, isso, né, se faz a organização de autoridades dentro do campo. Por isso a questão do monopólio, porque isso só encarece dentro do campo, não depende de outros campos para essa autoridade acontecer. Consequentemente, né, essa questão de fazer a primeira descoberta, de ter os temas mais importantes, né, isso faz o pesquisador ter maior autoridade, e, consequentemente, ele adquire capital científico, né, e esse capital científico também vai dizer quem está no poder, está no poder dentro do campo. O capital científico, ele apresenta a questão de autoridade, né, ele dá ao pesquisador o reconhecimento necessário para editar as regras do jogo, por isso, né, a questão de força e luta. O capital também pode ser acumulado, reconvertido e transmitido, né, então, quanto mais publicações ou quanto mais descobertas o pesquisador faz dentro do campo, ele acumula mais capital, mais autoridade ele vai ter, né, e ele pode ser reconvertido, né, por outros caminhos, por ter mais conhecidos, por estar perto de pessoas também que são consideradas importantes dentro do campo, né, isso também pode ser convertido em capital científico. E transmitido, né, que é um pesquisador, por exemplo, que está lá no seu fim de carreira, ele acaba criando outro pesquisador, de certa forma, para substituí-lo, então, ele pode transferir aquela autoridade que ele tinha para um próximo pesquisador. Assim, né, a conquista do capital, ele também se torna um dos fatores da concorrência pela autoridade científica. E, olhando para esse campo, os próprios concorrentes, eles são os próprios clientes da produção. Então, se eu tenho um capital científico dentro de um campo científico, né, sou um pesquisador ali, que trabalha dentro de um certo tema, eu tenho que apresentar os meus trabalhos dentro desse próprio campo, que são pessoas que estão ali, de certa forma, para querer estar no meu lugar. Então, são meus concorrentes dentro do campo. E para Budir, existem duas formas de poder, que ele destaca dentro desses textos que nós estamos usando como referenciais, que estão incorporados ao capital científico. O primeiro seria o poder a partir da política, que depende dos cargos e posições importantes nas instituições. Então, quanto maior for meu cargo, ou a posição que eu estou dentro da instituição, no caso da academia, maior vai ser meu capital científico. E o outro poder que ele diz é o prestígio. Então, quanto maior o reconhecimento perante a academia, ou quem está dentro dela, maior será o meu capital científico. E com isso, a gente vai conseguir definir dois tipos de capitais científicos. Isso, então, a gente quis ilustrar essa questão do capital científico com duas pequenas passagens de um filme que fica a recomendação nossa aqui, se vocês não tiveram a oportunidade de assistir, é Uma Mente Brilhante. A gente vai passar um trechinho muito rápido, assim, que a gente quer apresentar para vocês, para a gente estar ilustrando o que é esse capital científico, uma parte desse capital, né? Porque, como a Kelly falou, o Burdi aborda o capital científico como sendo, são dois tipos de capitais científicos que o pesquisador pode desenvolver. Vamos lá dar uma olhadinha, então, no vídeo? Ah, meus parabéns, professor. Muito obrigado. São as canetas oferecidas a um membro do departamento que consegue um feito em sua carreira. Obrigado. O que vê, John? Reconhecimento. Meus parabéns, professor. Obrigado. Tente ver conquista. John, Você perdeu. Desculpe-me, mas até agora suas anotações não garantem nenhuma colocação. Bom dia. Nada como chegar lá. Deixe-me cumprimentar. Parabéns. Muito obrigado. Às vezes, o meu prazer é de imaginar e até sonhar. Professor Nash. Que bom vê-lo por aqui, John. Obrigado. É uma honra, professor. Muito obrigado. É um privilégio, professor. Obrigado. Professor. Bom trabalho, John. Obrigado. 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 Ed. Obrigado. Obrigado, Ed. Isso foi, com certeza, uma surpresa. Eu vou observar ali, nesses dois trechos, né, dois momentos muito distintos ali do personagem. O primeiro, ele lá no início, ainda fazendo a pesquisa dele, que naquele momento estava meio travado, ele queria ter uma ideia original e não saía. obviamente que no desenrolar do filme, ele consegue ter essa ideia original, ele desenvolve vários trabalhos que são reconhecidos e importantes e isso traz para ele um capital científico reconhecido, porque lá no final da vida dele, que é o finalzinho daquela cena que nós trouxemos, ele tem esse reconhecimento dos seus pares, né? Então, isso é uma coisa muito pontual, né? E se você pensar, é uma coisa muito louca, porque quem reconhece o nosso capital são os nossos concorrentes, né? São os nossos concorrentes, são os nossos pares que validam o que nós fazemos, dizendo se aquilo é legal, né? E se aquilo não é legal. E como a Kelly explicou muito bem sobre a questão do capital científico, o próprio dia ele vai colocar esses dois pontos, o capital puro e o capital institucionalizado. O capital puro é esse que a gente consegue observar na cena ali do filme, que ele adquire o reconhecimento dos seus pares por um processo que ele teve, veja que é um processo longo, né? Isso não é algo rápido de ser conquistado, esse capital puro. São investimentos, né? Ele é acumulado ao longo de um percurso, não é rapidamente construído. E esse capital puro, ele é organizado a partir das suas publicações, a partir da pesquisa inédita lá que ele fez, como a Kelly já recebe pontuando para a gente. E isso demanda um investimento muito grande, né? Do pesquisador, se deter e focar nisso e construir seu caminho. E esse reconhecimento é dado, né? Dentro do campo, por pessoas que entendem sobre aquilo e que vão reconhecer esse trabalho, esses trabalhos e isso faz com que a gente construa esse capital científico puro. E o capital institucional já é um capital também importante dentro da ciência, mas é um capital que está muito mais relacionado a questões burocráticas. Então, assim, são quantas bancas eu participo, para que lugares eu sou chamado, quais os cargos que eu assumo, que são importantes, são relevantes dentro do meio acadêmico, do meio científico, precisamente, né? E esse capital, ele tem quase as mesmas regras de transmissão que qualquer outra espécie de capital burocrático. Ainda que, em alguns casos, deva assumir a aparência de uma eleição. Ah, então vamos escolher aqui quem vai ser o reitor da universidade, quem vai ser o responsável pela CAPES, quem vai ser... Bom, isso parece que acontece de uma forma muito natural, mas não, isso existe um investimento. Então, ele também é um capital que ele tem um acúmulo que ele também precisa ser trabalhado. E uma coisa que o Gurdjieff fala que é muito interessante, que é muito difícil a gente ter os dois capitais, porque ambos capitais, eles exigem investimentos distintos. Então, o capital puro, ele exige a pesquisa, o estudo, o investimento nesse sentido. O capital institucional, ele exige também outros recursos que você precisa se organizar para estar participando desses espaços, né? E daí você acaba não focando muito para a pesquisa propriamente dita. E, então, você acaba tendo... Acumular esses dois capitais de forma igualitária é muito complicado, é muito difícil. Ali é uma citação que eu coloquei, né, para a gente estar pensando, né, que pode caracterizar os pesquisadores pela posição que eles ocupam nessa estrutura, isso é, pela estrutura de seu capital científico, ou mais precisamente, pelo peso relativo de seu capital puro e de seu capital institucional, tendo, no extremo, os detentores de um forte crédito específico e de um frágil peso político. No extremo oposto, os detentores de um forte peso político e de um frágil crédito científico em especial, os administradores científicos. Foi o que eu coloquei, é que essa dificuldade de se ter os dois capitais no mesmo peso, né? A gente consegue perceber isso. É engraçado que a gente... Engraçado não, engraçado e irônico, né, que a gente consegue ler essas questões do Bourdieu e vai pensando, é, sabe o que é? Você começa a pegar nomes, assim, e realmente é, né? É exatamente isso que a gente consegue perceber dentro do campo científico. E, para finalizar a nossa apresentação, né, o campo científico é um objeto de luta, na qual pesquisadores sempre querem chegar em primeiro lugar, portanto, eles querem se destacar um sobre o outro. Assim, né, os dominantes consagram a estratégia de conservação, né? Então, quem já está lá, o pesquisador que já tem o maior capital científico, ele quer se manter lá. Então, ele tenta se conservar o campo como ele está para ele conseguir manter sua posição. E, com isso, ele tenta perpetuar a ordem. E, para fechamento, né, para Bourdieu, o campo científico, ele é um mundo social, que é relativamente independente das pressões do mundo social global, o que está em torno desse campo, ou dos outros campos. Essas pressões externas, elas só exercem o intermediário do próprio campo. Então, o campo científico, ele só vai ter interferência externa se ele permitir, né? Se ele não permitir, ele consegue ter essa autonomia de decisões dentro do campo. Agradeço muito a atenção em assistir nosso trabalho. Olhe. É. 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 Obrigado.